Depois de quase um ano de vistorias e obras na ponte, o DENIT assumiu que a construção está com defeito e pode cair. Um dos pilares rompeu e pode ceder 80 metros da ponte de 1 quilômetro. Até então, a pista estava semi-interditada e com passagem liberada para veículos de até 20 toneladas. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que um técnico de Brasília deve fazer uma nova vistoria nos pilares da ponte. Mas não há data para conclusão de reparos ou liberação da pista. A interdição total da ponte foi feita no final da tarde de terça-feira. Este grupo de universitários precisou descer do ônibus e atravessar a pé. Mas este motorista foi pego de surpresa e teve que voltar. Eu saí lá de Pinhalzinho, né? Segui até aqui para atravessar para o outro lado. De jeito que eu voltei. Fazer o quê, né? E o desvio agora ficou maior. Com a ponte fechada para cruzar os estados, o motorista tem duas opções. Uma é atravessar pelo Goiouen, em Chapecó e Nonoai, o que significa cerca de 100 quilômetros a mais de viagem. A opção mais próxima é passar pela balsa em Itapiranga. Mas esta alternativa não está agradando ninguém. Para os moradores de Itapiranga, o fluxo de caminhões na cidade é prejuízo. Para o município de Itapiranga e para os nossos empresários de Itapiranga, sobrou o prejuízo. O asfalto já está bastante danificado e com as caretas pesadas aí, que algumas pesas de 60 a 70 toneladas, o asfalto vai danificando. A fila tem prejudicado também o comércio da cidade. Neste posto de combustíveis, os caminhões ocupam todo o pátio e muitas vezes não consomem nada. Botei no posto 5 minutos e saí de a pé. Falei com a gente, saí de a pé, porque era a vaca, não tinha lugar para botar o caminhão. A rua aqui de cima chega às vezes a ter caminhões até na contramão, porque eles não tem onde colocar. A travessia em si, até que é rápida, são 10 minutos para sair de Santa Catarina e chegar ao Rio Grande do Sul. O problema é que em cima da balsa podem apenas 160 toneladas, o que significa uma média de dois caminhões por vez. Seu Valdir já está há quatro horas esperando a travessia. Se a ponte estivesse liberada, ele teria quase seis horas a menos de viagem para chegar de Guaraciaba, em Santa Catarina, a Serro Largo, no Rio Grande do Sul. Aumenta bastante a distância, né? Se tivesse uma ponte lá ou tivesse barca lá, seria bem mais perto para nós, né? Assim, porque eu vim por aqui, porque tu vai para São Miguel do Oeste, tem que fazer todo o desvio aqui, né? É um transtorno e todo mundo vem por aqui agora. Aí tem que esperar fazer o quê? E para este caminhoneiro, o prejuízo foi ainda maior. Por estar carregado e pesado, o caminhão não aguentou a subida e quebrou na hora de sair da balsa. Muito pesado, o top aqui acabou quebrando o caminhão, o diferencial do caminhão. Os proprietários da balsa estão trabalhando na modernização dos equipamentos para, a partir de agora, receber um fluxo ainda maior de veículos para fazer a travessia. Nós estamos preparados e, se for o caso, a gente fica das seis da manhã à meia-noite com duas embarcações e da meia-noite às seis da manhã, então com uma embarcação somente.